São árbitros da vergonha! Da vergonha! Não tem a categoria nem para comentar. Peço desculpas só dizer uma coisinha. Tenho aqui um amigo meu que é árbitro. Que é nosso amigo também. Diz que não há penalti rigorosamente nenhum. Zé! Grande árbitro, não é? Nosso amigo, todos nós o conhecemos. Todos nós o conhecemos. Não há penalti rigorosamente nenhum. Deve chamar-se Steve Law. Parabéns, não digas o nome. Para mim, se diz o nome, o respeito deixa de ser árbitro. Árbitro da técnica. Irradiado, se é comentador, irradiado comentador. Eu vi com os meus olhos. Se este árbitro, ou algum, diz que isto não é penalti, ou que não mandava o árbitro ir ver... Filha da puta! Árbitros da vergonha. Da vergonha. Não tem a categoria nem para comentar. Por isso não digas o nome. Não digas o nome. Para mim, mesmo que seja meu amigo, perde o respeitinho todo para mim, a nível de árbitro, de comentários, não é? Porque eu vi com os meus olhos, não é? Estás a falar para mim? Eu? Não. Estava a falar para outra pessoa. Eu? É? Eu? Eu? Obrigado.